Eu andei pensando em nós dois Em tudo que a gente já viveu Depois que a poeira abaixou o coração percebeu Eu sinto a falta de você Será que você também sente a minha? Estou a ponto de enlouquecer Volta logo pra minha vida E não dá mais pra segurar Eu tô louco pra te amar Eu não quero te perder Volta aqui pro seu bebê Não dá mais pra segurar Eu tô louco pra te amar Eu não quero te perder Volta aqui pro seu bebê Volta aqui pro seu bebê Volta aqui Eu sinto a falta de você Será que você sente a minha? Estou a ponto de enlouquecer Volta logo pra minha vida Volta logo pra minha vida Volta logo pra minha vida Não dá mais pra segurar Eu tô louco pra te amar Eu não quero te perder Volta aqui pro seu bebê Volta aqui pro seu bebê Volta aqui pro seu bebê Não dá mais pra segurar Eu tô louco pra segurar Eu não quero te perder Volta aqui pro seu bebê 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 Volta aqui pro seu bebê